Mais de 22 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada hoje no Brasil. Só no ano passado, mais de um milhão de pessoas foram contratadas. Muitas dessas vagas foram preenchidas por jovens. Há três anos, Mário é auxiliar de garçom. O jovem de 21 anos tem o segundo grau completo e conta que quando foi contratado, não tinha experiência alguma na área. Mário reconhece a oportunidade que foi dada a ele. Acho legal porque ele me deu a oportunidade de mostrar que não só os qualificados, mas sim os jovens têm a capacidade de estar trabalhando. Jovens como Mário, que tem entre 18 e 24 anos, encontram cada vez mais espaço no mercado de trabalho. A taxa de desocupação entre essa faixa etária caiu de 23% em 2003 para 13% no ano passado. Por trás do crescimento do mercado interno, ele abre oportunidade de geração de emprego, porque as pessoas vão sendo chamadas para dentro desse mercado e na medida em que essas pessoas especializadas não tem mais, não existe mais disponibilidade, você começa a chamar os jovens para também participar desse esforço, treinando esses jovens e incluindo esses jovens no mercado de trabalho. E o economista faz um alerta, o jovem tem que estar atento a um mercado cada vez mais exigente. É importante que o próprio jovem também fique atento às oportunidades de treinamentos, porque existe uma série de alternativas e de políticas públicas orientadas para isso e na medida em que ele está, digamos, tem um curso técnico, um curso de formação de boa qualidade, ele vai certamente ter a oportunidade dele no mercado de trabalho.